Mais um dia aqui no Líbano, mais um dia aqui nessa região próxima a Beirute, mais um dia com o nosso anfitrião Joe, que já tá lá dentro. Ele trouxe a gente pra provar um outro estilo de café da manhã libanês. Ele disse que é o kak, que é um café da manhã também bem famoso aqui. E é isso que a gente vai fazer. Ele parou de frente pra esse lugar que parece ser uma padaria e vamos lá. Essa daqui é só uma das dificuldades que a gente tem quando a gente tenta ir num lugar por nossa conta. pra tentar comprar alguma coisa. Olha só. É tão dujeque árabe. Hello. Hi. Ah. Eles tão preparando aqui, ó, o que a gente vai comer. Então, pelo que eu pude perceber, ele pegou um pão, abriu, tá passando um creminho de queijo em um. No outro, ele tá desfiando em um queijinho ali, ó. Mais queijo. Tipo um creminho de queijo. Ah, que legal. Se tem queijo, é bom. Isso aí é mineiro, uai. Igual do queijo, uai. Awesome. Very good. Eu acho que vai derreter o queijo. Eu também acho. Do segundo, desse aqui não. So, both of them are the same name. The kakak. Yeah, kakak. It's called kakak. It was kakakak. Okay. Inside it's different. Inside this, there is cream cheese. Yeah, cream cheese. And this one, it's melted cheese. Arabic cheese. It's white cheese. Okay. Aqui, ó. Então, é um pãozinho mesmo assado com queijo árabe. Queijo árabe. Cara, não tem como ser ruim, não. Nossa. Isso daqui deixa muito gostoso. Você vê que tem gergelim no pãozinho árabe. E aqui dentro, ó. É queijo, cara. Olha isso. Muito gostoso. O queijo não é salgado. Não é tão salgado. Mas de pãozinho, é mais salgadinho. Então, dá um equilíbrio bem legal. Muito gostoso. Muito bom. Hum. Esse outro é só com cream cheese. É o mesmo pão, porém, isso daqui é frio. Esse aqui levou no forno para derrever o queijinho. Esse daqui é frio. Esse creminho de queijo, parece que ele é temperado. É bem gostoso, cara. Tem saborzinho bem diferente. Tem algumas especiarias nele. Eu acho que pode ser do pão também. Aqui, ó. Tá vendo as especiarias? Eu acho que é mais do pão. Só que junto com esse creminho de queijo, fica muito bom. Muito bom. Valeu a pena. Não sei o valor, mas eu falo para você assim que a gente acabar de comer e pagar. Para beber, nós pedimos isso daqui que a gente viu ali, disponível. Água de rosas. Olha isso. Rose water. Eu tenho a mínima ideia se isso é bom. Só fiquei com vontade de provar. Parece que eu estou bebendo um sabonete. Mas é bom. Gosto de rosa. Não tem como descrever. É o gosto do cheiro. Sabe o cheiro de rosa? É aquele gosto. Legal. Bom, vamos parar de gravar agora, tomar o nosso café. E daqui, a gente vai para outro lugar. Aqui nessa região do Líbano. Falo com você de novo, depois. Comprometido, fui pagar a conta ali. Ficou em 106 mil liras libanesas. Esse café da manhã. Bom, valeu a pena. Nós paramos para comprar um café. Compramos o nosso cafézinho aqui, ó. Para continuar seguindo rumo. Aonde? Onde estamos indo agora? O que é o plano? Vamos para Becau. Becau. Sim. Ok. Então é isso. Estamos indo conhecer mais uma região aqui do Líbano, dessa vez. Becau. Nós não planejamos ir para Becau. Foi uma sugestão do nosso anfitrião. Então, nós não planejamos. Nós não pesquisamos muita coisa sobre esse lugar. E esperamos ser surpreendidos. Vamos ver se é legal. Mais um lugar aqui no Líbano. E aí E aí E aí O nosso anfitrião está dizendo para a gente que a gente está numa estrada muito perigosa agora, porque essa estrada vai diretamente para a Síria, então tem muito caminhão indo e vindo de lá, como aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele disse que aqui acontecem muitos acidentes, muitos acidentes. É a estrada mais perigosa aqui do Líbano. Muitas, muitas, muitas baratas. A gente passou por um posto de controle ali atrás. Então esse lugar, justamente por ser fronteira com a Síria, é muito vigiado, muito vigiado. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, quando existia o Estado Islâmico, ainda existe o Estado Islâmico, o ISIS, só que ele vem perdendo poder a cada ano. E agora eles estão bem mais fracos do que eles estavam um tempo atrás. E eles estavam ameaçando o Líbano de invadir aqui. Então eles reforçaram muito essas fronteiras, essas montanhas aqui em volta. É tudo muito vigiado, boa parte, por causa das ameaças do ISIS. Estamos chegando agora aqui no Beca Valley. E o que o Joel estava me explicando é que o Beca Valley fica entre o Monte Líbano, que é essa região onde nós estamos. E fica entre uma outra montanha libanesa. Fica no meio dessas duas montanhas. E por isso o solo desse vale é muito rico. E aqui eles cultivam muitas coisas. Eles produzam vinho aqui, certo? Eles produzam vinho aqui, certo? Eles produzam vinho aqui, certo? Eles produzam vinho aqui, mas aqui nós somos muito conhecidos por potas. Nós temos a melhor vinho aqui do Beca Valley. E é o resultado das vinho aqui. É, é bonito, certo? Olha isso. Olha isso, cara. Lá em cima, se eu der um zoom aqui eu não sei se vai aparecer, mas tem um pouquinho de neve na montanha ainda, ó. Lá no alto. É engraçado, né? Ver neve aqui. Muito legal. Very nice, ok? Beca Valley. Show. Como essa região é muito famosa pela produção de vinho também, que o melhor vinho e araque são daqui dessa região onde estamos, nós vamos dar uma paradinha numa vinícola. E o Joe tava me dizendo que tem como a gente entrar na vinícola, a gente fazer um tour lá dentro, ver como é que eles armazenam o vinho lá. Enfim, quem sabe provar um vinhozinho aqui do Líbano. É isso que a gente vai fazer agora. A gente tá procurando essa vinícola e é pra lá que você vai vir com a gente. Então, já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vai lá, ajuda a gente aí e continue viajando como sou mochileiro. Tchau. 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 Antes de parar aqui, agora estamos na Kisara Winery, que é uma das vinícolas mais famosas aqui do Líbano. E olha só, aqui a gente já consegue ver o tanto que o lugar é bonitinho. Olha. Olha que legal. O lugar é bem agradável, mas é lá dentro que a gente quer ir, a gente quer ver como funciona isso daqui, porque eu não lembro a última vez que eu fiz um tour de vinho. E é isso que a gente vai fazer hoje. Tomara que a gente prove alguns também. A gente vai fazer um tour que a gente pode provar uns vinhozinhos no final. Custou 75 mil liras libanesas por pessoa. 75 mil pra gente andar aqui. Claro, tem outros preços. Se você quiser provar uns vinhos mais caros, mais requintados no final, pode ir até 300 mil liras libanesas pra você fazer. A gente vai provar o básico, o tour básico aqui com... Acho que vai ter um guia que vai levar a gente pra explicar algumas coisas aqui. E é isso. E no final a gente vai provar um vinhozinho. Mas olha só que bonito que é o lugar. Olha só. Isso daqui lembra muito o Alasca. Se você assistiu os nossos vídeos de quando estivemos no Alasca, são 80 episódios, mais de 80 episódios. Clica no cards se você não viu o que está passando aqui. E assista. Maratone essa jornada que foi surpreendente. Com os barrilzinhos. A gente veio pra essa salinha aqui agora. E aqui a gente vai fazer uma prova de vinho. Olha, elas já estão colocando os vinhos aqui pra gente. Pra gente poder provar. Ok. A gente vai sentar aqui agora pra assistir um documentário sobre o vinho, enquanto a gente prova algumas tacinhas. Isso aí. Então, esse daqui é o primeiro que a gente vai provar. O que é o segredo do vinho? A resposta poderia ser terroir. As well as man and tradition. During the night, the temperature can drop by up to 20 degrees, while the melting snow of the mountains acts in a natural tremor. Guarantica provais de Deus. These mysterious caves dating back to Roman times. a gente vai fazer um Willows, um importante sombrem de desconhecer e ímã. A gente vai falar com that Hermano, essa floresta de solac non��al definição. Veja que, na verdade, essa floresta é um mundo ME TO TEica Forest A een floz. menos doce, mas é mais frutado bem frutado o sabor desse daqui a gente vai sair um pouquinho bêbado daqui hoje, eu acho e nem começou o tour, a gente tá só na degustação Joe, ele não quer he didn't want to try the wine because he have been here so many times you know and he's driving as well, so ah, esse tem mais o cheirinho de uva que os outros cheirinho doce esse é bem docinho bem docinho parece um licorzinho mesmo esse é bem doce a gente tá provando agora, o que a gente tava provando é esse daqui, que é essa garrafa ups e agora a gente vai provar esse daqui, que é dessa garrafa aqui ela me disse que as cores são um pouco diferentes, mas eu não consigo ver a diferença nas cores não ah agora eu venho, sim, verdade eu acho que o mais escuro é mais cedo eu gostei eu gostei mais do mais escurinho esse daqui esse é o que eu gosto mais o mais escuro eu gosto de tudo é cara já valeu o que a gente pagou pra entrar aqui agora a gente vai entrar numa caverna aqui então provavelmente vai ficar um pouquinho escuro mas tentarei fazer o meu melhor pra mostrar pra você eu acho que eu acho que é isso não eu acho que é isso eu acho que eu não tenho eu acho que é isso você só vai entrar aqui eu acho que é isso eu vou entrar em casa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto